Oi gente, aqui é Piquiqui falando, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sabe, teve uma coisa que eu fui muito burra, que eu fiz na minha vida, que vocês nem imaginam, o tamanho da gravidade. O aniversário do meu canal, ele é 18 de agosto de 2014, ou seja, já passou faz anos, não, passou um mês e eu esqueci, e já é o terceiro ano do meu canal, então vamos comemorar esse especial atrasado. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Transcrição e Legendas por Quintena Carta 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 Tchau.